Para não me perder, você mostrou que é capaz de tudo, tudo até morrer Já que é assim, então eu quero mais O meu ser O meu ser Nós temos um segredo I'll be your soldier The devil's guy's the limit Now that's rising for your view They say bad things happen for a reason You told me you'll never fall in love I am strong Because I've been alive I hate your spirit, won't let it go Father's love that drowns me in Your spirit cause my heart to sing Sigo os teus passos, aonde quer gritar Algo que me dá forças pra prosseguir When Jesus say yes, nobody can say no When Jesus say yes, nobody can say no Que só você sabe explicar Há um rio de abusivos que não secará Em bebês jamais morrerá Alguém morreu por você Acredito que existe um lugar Onde lágrimas só não haverá O quanto eu sofri naquela cruz Entreguei o meu espírito Que eu não consigo explicar The day I first met you Foram muitas, mas poucas foram usadas As vezes eu podia chegar e te dar um abraço Numa hora podia não te valorizar mais Pra não me perder Você foi capaz de Foram muitas, mas poucas foram usadas Para uma hora, meia O vamos Sem Deus Não vale nada sem Deus Sei que está distante e não posso me conter Pra tentar provar que é forte e sem Deus Buscar o mundo pra transformar Me faz pensar se vale a pena ou ser sua Quero agradecer Se vale a pena ou ser sua There's no time back now Sem Deus não adianta nem tentar Há um rio de aguas limpas que não secará Quero agradecer Caindo com as gotas da chuva Da água pro vinho Ninguém mais sozinho Eu grito Jesus Que já fez por mim Se eu mereço ser sua Yeah Pra não me perder Você mostrou que é capaz Se me entrego toda pra você Em adoração E o nosso lema é levar a salvação Quero agradecer Que é na paz em Deus No nosso lema ropa VEM Me ama Quero ver a salvação Omoze Quando ela me amea caô Bom, vai lá Tem 1 pouco É pane Pra fazer tudo isso acabar Mesmo Gritar Mesmo que tudo Adore o rei Ele já ouviu o rei Não quero estar Onde ele vai eu vou atrás Oh, 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 oh Oh, oh, oh Adore o rei Você Sem Deus Não vale nada Sem Deus Yes, I'm a sin Yes, I'm a sin Anso teu amor E meu ar aqui é você Yeah Hoje serei Pedindo perdão Prostrado Sweet, sweet, sweet Jai, terrior Way with you Yeah Yeah Is you Love All I need Cause all I need Cause all I need Cause all I need Cause all I need Yeah 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 More than a stranger More than a stranger More than a stranger In my head Oh, oh, oh Que já fez por mim Tudo é nada Tudo é nada Mande por você Oh, oh, oh Me leve contigo Oh, oh, oh Me leve contigo Oh, oh, oh I will never be the same without you Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Every time He'll run Quero agradecer That no one will get left behind I still won't lie but a present Oh, oh Na, 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 naa Ah, na, na Ah, na, ah, na Oh 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 To ge If If Don't wanna break it hard Do Don't wanna break it hard I know your skin is strong Praise always Keep it over this heart Como a ponte sobre o rio que me leva além Minha vida vai sai andando Oooh Sometimes I just want somebody to hold Ale Ale Lule Amém. Amém.